O coração pulsa mais forte, bombeando para o resto do corpo uma mistura de óleo, gasolina e asfalto. O dia amanhece e as estradas da vida aguardam ansiosas para seus maiores amantes. Por 10, 100 ou até mesmo mil quilômetros, a adrenalina e a brisa no rosto tomam conta daqueles que fazem do viver sobre duas rodas o seu estilo de vida. É essa a sensação que descreve bem esse grupo de motociclistas que se reúnem para desfrutar de tal liberdade. Você vai começar fazendo um consórcio, vai batalhar, vai pagando, vai guardando dinheiro, dá o lance, tira a moto e aí começa a se entumar com todo mundo e viaja. Então é... você vai calcando, começa com uma moto mais baixa e vai subindo para uma outra, para uma outra e assim vai, até chegar. Sabe que todo mundo fala assim, ah, você já chegou no que você queria? Não adianta, sempre sai um modelo novo, sempre sai uma tecnologia nova e você quer experimentar. Independente da cilindrada, da moto, a paixão é que move. Você montar uma moto, duas rodas e sair pilotando, muitas vezes você sai sem destino, só para arejar a mente. Quem é apaixonado por isso aqui, isso aqui é paixão. A gente costuma dizer assim, ah, moto, não. Quem tem moto, quem anda de moto no seu dia a dia, dessas motos aqui, por exemplo, é apaixonado. Aí tem pessoas que têm moto por necessidade, né? Ah, porque a moto é mais barata, é mais econômica e tal. Aí a pessoa tem a moto por necessidade. Nós estávamos agora na Uva aqui, a gente foi até lá no passeio agora com a turma aqui. E me perguntaram ali, o cara falou assim, rapaz, eu comprei a moto e eu estou em casa agoniado, não vejo a hora de montar na moto e andar, será que você vai passar? Eu falei, eu comecei a andar de moto com nove anos de idade, eu tenho 46. Até hoje eu passo a vontade, então meu amigo, desiste. Você conhece pessoas, você faz amizade, porque o motociclista, ele tem essa questão de ajudar, de liberdade, de conviver com quem tem a mesma paixão. Então você vai aumentando, vira uma família. Hortência e seu companheiro Emerson não medem esforços para cultivar esses sonhos juntos, o de ter uma família feliz e o amor pelas motos. A gente tem seis anos de casado, né? E a gente começou junto, então quando a gente começou a se apaixonar, ele foi em Porto Velho buscar uma falco, né? E aí assim, a gente saía, todos os lugares a gente estava juntos, sempre juntos. Aí depois foi trocando, aí no começo a gente tinha uma hunter, né? Aí ele foi trocando na hunter, foi na falca e assim foi evoluindo, né? É assim, quando a gente está em casa assim, a gente fala assim, ai dá vontade de fazer alguma coisa, não tem lugar para sair. A gente pega a moto, eu e ele, vai até numa linha que tem lá, que é asfalto, né? E vai dar uma chilingada assim, volta e é muito bom andar de moto. E é uma paixão que não tem explicação mesmo. Não importa a marca, modelo ou lugar, não importa a cilindrada, o que interessa é o espírito de liberdade. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.